Fala galera do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje o tema do vídeo é ser grato pelo que você tem Digo isso porque no começo do Gran Turismo 4 você já tem ótimos carros à disposição E se na primeira liga, primeiro competicione ali Você já consegue ótimos carros, que é o que a gente vai ver no vídeo agora Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, acompanha a gente aqui Dá o like pra apoiar, seu apoio é muito importante Conto aqui com você, tamo junto e voar pro vídeo e já tá rolando Começando aqui com ele, Autobianchi A112 Abarth 79 Esse carro você pode ganhar rapidamente, vencendo a Sunday Cup Ele é bem tranquilo e você pode usar ele pra vencer outras competições É um carro das antigas, bem legal, acho que vale aqui sim Se é grato por ele, se não pagou nada, só dá uma tunadinha de leve e você já ganha outras competições Então vale sim, vale sim ter um carro tunado pela Abarth O próximo carro muito da hora aqui pra gente conseguir é o Cadillac C&M É bem no começo, não é muito difícil, mas você já tem a sua disposição um carro muito forte Pra algumas competições, pra várias competições inclusive Não é lá o melhor carro do mundo Mas com certeza esse design todo quadradinho aqui futurístico é bem legal E é um bom agrado logo no comecinho do game Seguindo aqui nós temos o Fordão F-150 Dando nome mais bonitinho SVT F-150 Lightning Esse carro aqui já é diferente, você pode adquirir ele por uns 35, 36 mil créditos Você dá uma tonadinha Mas é um carro perfeito pra você vencer uma competição logo aqui no começo do jogo E vamos falar, é um carro clássico Um design aqui bem reconhecido, acho que é bem legal Pra mim foi bem legal assistir o Gran Turismo 4 com a camionete Só que foi bem disruptivo na época Seguindo aqui rapidamente na competição nós temos o Volkswagen Golf Só que na versão HPA Motorsport Um tonadão aqui do game do nosso Golf E ele é muito bom pra vencer várias corridas Além de ser bem legal No Gran Turismo 4 você consegue comprar ele por 32 mil créditos O Turner Village E claro, você pode tonar ele ainda mais E é irado, fácil de manusear Um carro bem bom no seu comecinho de game Seguindo aqui em nossa categoria temos o Honda Integra Type R Um tipo de drive train né Um tipo de drive train Sem contar que ele é muito, mas muito bonito Muito funcional Dá pra ser adquirido na própria marca da Honda Mas vamos falar, ele é muito cuti-cuti Não tem como citar esse carro não gente Se eu pudesse eu comprava né Não era lá grandes coisas, vão dizer sim Logo vai aparecer um carro melhor Mas eu gostei Compraria se eu pudesse Tá aqui o Honda Integra Pra você Seguindo aqui o nosso game Um carro que eu adoro começar o jogo É o nosso Lancer Evolution SRR de 90 E2 Você pode conseguir ele rapidamente nos usados dos anos 90 Por 9 mil créditos por aí É um carro bem simples É o seu primeiro carro Mas eu gosto muito dele É um Evolution A parte da história do automobilismo É bonito, eu falo que não E se você estudar E tiver uma paciência com ele Você consegue vencer algumas corridinhas específicas Então Tá aqui minha homenagem O próximo carro rapidão Aqui da nossa lista É o Nissan Option Stream Z De 2004 Que nada mais é Do que um Drag Racer Aqui Muito bacana Ele pode ser adquirido Bem cedo A Tuning Car Grand Prix Eu realmente não usaria esse carro Pra muita coisa Ele é realmente Um Drag Race É muito forte Mas duvido que consiga fazer Uma curva Mas tá aqui É um carro muito maneiro Tá aqui na nossa lista É citado sim Eu vou agradecer por ter ele sim Como não citar um dos ótimos carros Do começo do jogo Que é o Nissan Nismo 400R Outro Nissan Muito valioso Aqui pro começo do jogo Você pode adquirir ele Vencendo o campeonato Do Japanese Knife Challenge Challenge Se eu falei direito Muito útil Realmente vai te salvar a vida Outra ótima aquisição Pro nosso time Estamos chegando aqui no fim Mas não antes Sem mencionar O nosso ótimo Subaru Empresa Super Touring Car É um carro Muito útil Aqui no Nismo 4 Você adquirir ele Vencendo a Stars of Clients É um carro Muito útil Ele é forte O suficiente E é ótimo Em circuitos Com várias curvas Super recomendado Vai te ajudar Bastante Na competição E não poderíamos Finalizar o game Aqui Sem uma ótima Aquisição Pra vencer A Road Car Que é o nosso Dodge Viper SRT 10 De 2003 Esse carro Aqui Claro Você pode adquirir Na Dodge Por cerca de 84 mil Créditos É uma ótima Pedido Pra vencer Várias das corridas Iniciais Sem Tecnicidade De tonar Ele da forma Que vem Ele já é muito Bom Se você tiver A devida Habilidade Vai te salvar De vários Sufocos Olha que um carro lendário Aqui no game Mas é isso Gente Esses são Apenas 10 Dos Ótimos Carros Iniciais Do game Claro Você evoluindo Vai ter Muito mais Oportunidade De uma Variedade Gigantesca Que esse Gran Turismo 4 Tem aqui De garros Carros Históricos Carros de Corrida Carros Clássicos Esses são Alguns Que eu gostei Muito Sempre Adquire Quando eu vou Iniciar Um jogo Novo Mas eu quero Saber de você Quais carros Logo do comecinho Do jogo Você adquire Que são Ótimos Os seus Gameplay Que você não Consegue Esquecer Comenta aí Com a gente Vamos ver Quais são Suas aventuras Aqui nesse game Não se esqueça De se inscrever No canal Segue a gente Para mais conteúdo Dá like Apoie aqui Esse conteúdo Esse vídeo Forte abraço Tamo junto E até A próxima Tchau Tchau Tchau